Para você que reclama que cerveja é muito calórico hoje, não tem desculpa. Fala galera do Breja Manicos, estamos aqui com a cerveja aqui, Noi Low Carb, uma cerveja que promete 28 calorias a cada 100 ml. Aqui nós temos 355, pensando bem aqui, quase 110 calorias por latinha. Então, é mais calórico que água. Se for aqui no Rio de Janeiro então... Boa, boa. É galera, essa cerveja aí, ela promete um alta drinkability para beber em praia, locais festivos e após atividades físicas. Meu futebol de sábado está garantido. Eu também, Renato, porque cerveja é isotônica, galera. Tem várias corridinhas, inclusive, né Baís, que a galera se hidrata com cerveja. É, em Petrópolis, né? Em Petrópolis tem uma corrida lá, se eu não me engano, da Boêmia, né? É, não lembro, não tenho essa informação. É que a gente acaba exagerando, então, ao invés de hidratar... É, é verdade. Então, essa aqui é a primeira cerveja da cervejaria, envasada na lata de 355 ml. E eles juntam a praticidade, atrelando sustentabilidade e baixo calor alcoólico, baixo teor alcoólico e de carboidrato. Então, já que ela falou baixo teor alcoólico, eu vou falar aqui que ela tem 4% de teor alcoólico, então, é bem baixa mesmo. Tem 12 de BU, ou seja, bem levinha, não tem quase um amargor, própria mesmo, pra você ficar bebendo à vontade. Ela é feita de água, malte de cevada, lúpulo e levedura. E ela tem processamento do carboidrato, que evita o aditivo químico. Então, isso aqui já é uma coisa bem bacana, né? Sem aditivos químicos, uma cerveja, digamos assim, puro malte. Todo teor alcoólico dela provém do carboidrato sem adição de... É, é uma puro malte. Uma puro malte. Exatamente. E bonitinho aqui na lata, ó, que tem aqui a harmonização com praia, amigos, sol e churrasco. Muito valendo. Não, então, essa cerveja aqui, 355 ml que a gente já falou, não é daquelas clássicas, bojudinhas, pequenininhas. Essas novas, esses novos modelos, né, que eles estão deixando mais esticadinho. Ah, é super charmoso, gente. É, fica mais bonito, né? É fácil pra beber na praia. É uma cerveja que tem 12 de B.U., 4% de teo alcoólico e pouca caloria proveniente do álcool, não do carboidrato. Sim, desculpa. Ou seja, é um soft drink, é um soft drink pra você beber. E vamos praticar o alterocopismo, né, tá? Vamos lá. O copo ideal é o Pilsner e é pra você beber entre 2 e 4 graus. Só que a gente tá aqui no nosso estúdio, já deve ter esquentado um pouquinho com esse blá 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 tudo que a gente faz no início. Então, hoje a gente vai utilizar o copo sommelier, que é o tecu, que é o copo coringa, né? Coringão, nada, coringa. Tá bom, coringa, né? Cara, eu fiquei bebendo assim, lentamente, quando eu vejo falar que eu achei interessantíssimo, assim, ela com o DC parece que é água, bem clarinha, bem curioso, estou bem curioso para apreciar nesse líquido. Ah, vamos brincar logo, vamos brindar. Deixa eu malhar um pouquinho aqui antes de beber. Caracolos. Ah, não vou perder a oportunidade de falar não, vou falar logo. Cara, gostei bastante da cerveja, cerveja levíssima, super refrescante, não te dá... E papuçamento, né? Papuçamento, parece cerveja de grande escala, porém com sabor. Ela tem um saborzinho de creme crack, aquele biscoitinho proveniente do carboidrato, do malte dela. Então, cara, cerveja fantástica e o mais bacana é que você vai beber, 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 beber e não vai ficar doidão, né? Vai demorar mais tarde, vai ficar doidão. E não vai dar barriga. É, isso é um detalhe interessante aí para quem está fazendo dieta aí. É, cara, gostei, minha nota é 9,5. Parabéns aí a nós. Mais uma cerveja bem bacana, hein? Perfeita, uma pincinha aqui, ó, translúcida, coloração amarelinha. E o que o Baez falou, minha boca está cheia d'água ainda, você foi mexer aí. Porra. É, perdi até as estribeiras. É verdade, é uma cerveja que você bebe, é aquele saborzinho de cerveja que a gente está habituado a tomar na rua, de grande escala, só que ela tem um sabor, tem o diferencial, como a gente gosta de dizer. Cerveja é super refrescante. Já vou me direcionar lá para nós do Leblon, né? É, é, é. Cara, porque é exatamente isso, você vai bebendo e... Vambora, vai fluindo, nota 10 para mim. Cerveja excelente. Essa cerveja que quem comprou foi o Joseph. Joseph, quanto que você pagou na cerveja? A cerveja aí foi, na promoção da Zona Sul, foi R$6,50. R$6,50. É... O Joseph, eu fiquei procurando. É, eu falava que ele seria quem é o Joseph. O Zé Augusto. É, o Zé Augusto. É, o Zé Augusto. Doce. É, eu já vi no Pão de Açúcar, uma promoção de R$4,99. Então, cara, procura, que você vai achar com preço bacana, vale a pena. É, ela é um pouquinho mais salgada que uma cerveja mainstream, mas... Mas vale a pena. Vale muito a pena. Eu estou aqui imaginando, eu jogando bola, cara. Eu estou aqui jogando a bola, eu vou querer me machucar toda hora. Traz o que, Torejo? Não, não, traz a low carb, traz a low carb. Ai, senti, contusão, cara. Se tiver isso aí, vai virar moda a contusão. O cara que faz cedo, chinelinho, mano. Só para parar o jogo, para se reidratar. Pô, puto exotônico. Caraca, achei muito interessante. Interessante é a palavra ideal para mim nesse momento. Cerveja interessante. É o seguinte, a proposta é, eu não aconselharia muito para a praia, mas, assim, realmente, o cara fez uma academia, deu uma corridinha. Hidrata mesmo. É hidratante, ele funciona mesmo. Você percebe que ela é mais aguada, mas ela tem sabor, cara. Não é encorpada, mas ela dá show nessa cerveja de mainstream, cara. Tranquilamente. É o que eu vou te falar, a sensação quando você está servindo, quando você está bebendo, a gente está bebendo uma cerveja mainstream, uma cerveja de grande escala, aquela voltada para o lado pecuniário, o lado financeiro, lucro. Mas a noi, ela conseguiu equilibrar mesmo. Eu acho que é uma cerveja que tem que se tomar cuidado, ela não vai cair no gosto da massa, aquela galera realmente está procurando beber, com qualidade e pouca caloria, com saúde, tá? Por exemplo, você quer tomar uma cervejinha durante a semana, vale muito mesmo. Sem sair, sem fugir da dieta. Sem fugir da dieta, vai harmonizar com uma saladinha. Infelizmente, como a gente falou, o nosso caso de saúde pública aqui, a nossa água não tem qualidade, então você pode trocar a palavra por essa cerveja, que você não vai só não vai poder dirigir, continua não vai poder dirigir. Mas vai ter um equilíbrio aí, comendo só saladinha, comendo aquele sanduíche natural. A nota para a proposta é nota 10. Arrasou. Isso aqui vai fazer um sucesso com meninices. E agora a gente, todo mundo ali, na dietinha, fechando a boca, a lumeninices. Está onde? Estou malhando. Agora estou na hora da hidratação. Exatamente, vai ter a desculpa. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, ativar a notificação para receber todos os alertas de vídeos novos. Originalmente, a gente bota vídeos toda terça, 11 horas da manhã, mas pode acontecer novidades aí. É, é isso aí. Então, também sigam a gente no Instagram, comente, marque a gente para algumas cervejas que vocês bebam aí. E se for dirigir, vou ver se for beber. Chama a gente. Se for malhar, me chamam para a hidratação. Valeu. Corre!